Então do fundo do meu coração, muito obrigado pelas mensagens, curtidas e todo momento que vocês gastam nesse canal, beleza? Eu juro bastante, realmente eu percebo, se eu não respondi ainda, não é porque eu estou, é falta de tempo, muitas mensagens que eu recebo, principalmente no Instagram eu estarei chegando, tem umas semanas que eu estou chegando ainda, juro por Deus. Vamos começar o nosso vídeo que é um vídeo super legal, a gente vai trazer vídeos sobre os répteis e outros animais em breve, durante essa próxima semana. Nesse vídeo aqui a gente tem um vídeo mostrando para vocês como é que eu coloco água para as slings, como é que eu faço para molhar o terrado das tarântulas e como é que eu faço para trocar e também colocar água para as tarântulas. Então tem um vídeo mais em termos de molhar, para subir um pouco a umidade. As tarântulas pequenininhas não tem um pote d'água, então como é que a gente faz para colocar águas para elas? A gente vai fazer agora nesse vídeo aqui, vamos lá. Então o que a gente vai precisar nesse vídeo aqui, obviamente, vai precisar de potinhos novos, são potinhos de plástico que eu compro, que são para colocar salsa, ou seja, que a gente está comendo, sei lá, um salgadinho, o que seja, você tem que molhar aqui, sei lá, um creme, o que seja. Então eu compro aqui na loja de um dólar, tem uma loja literalmente chamada um dólar, vou mostrar para vocês em outro canal, spoiler, spoiler, a gente realmente está trabalhando com esses potinhos aqui. Até a gente trocar todos os potinhos para aquele pesado ali, porque as tarântulas amam, tipo, a Sônia, ela não faz mais, ela realmente pegava esse potinho aqui, ela é cheia de substrato, ou virava de cabeça para baixo, levava para, tipo, sei lá, para tudo que, quanto que ela ia, o túnel dela, então, assim, são leves, então, são legais, baratinhos, mas ao mesmo tempo são meio que chatos, porque as tarântulas amam levar ela para tudo que é lugar. Obviamente, vamos precisar de água, de água e de água, não é sério, é um vídeo a gente colocando água para as tarântulas, então, um pote de água eu estarei usando essa seringa aqui, porque a seringa a gente vai dar vacina de Covid para as tarântulas, não estou zoando, a gente realmente vai usar a seringa para colocar água para as slings, é o que a gente vai utilizar, vou mostrar para vocês como maneira que eu faço, beleza? Então, esse aqui é o que a gente vai tirar água aqui, a gente coloca já já, esse aqui a gente vai utilizar para as tarântulas adultas, dos copinhos que já estão aqui, a gente precisa colocar água, e isso aqui a gente vai utilizar para realmente molhar os substratos, beleza? Eu estarei novamente gravando esse vídeo em 4K, então, vou fazer esse processo super rápido, você tem duas escolhas, você pode abrir o pote e jogar água no cantinho, nessa aqui tem uns furos maiores, né? Então, a gente vai fazer simples, vamos começar com a slings, eu realmente só vou pegar um pouco de água aqui, tá vendo? Aqui, cabe certinho, e a gente vai jogar, opa, desculpa, e a gente vai jogar água só aqui do lado, tá? Algo super simples, então, as tarântulas sim, as slings aqui vão ajudar um pouquinho na umidade das slings, e outra coisa que vai acontecer também, e tá vendo lá, ela tem como beber água, mas outra coisa que vai acontecer também é ajudar na umidade, As tarântulas realmente recebem, como é que fala? Bebem água dos seus alimentos, então, se elas comerem os grilos, as baratas, ou o que seja, elas vão receber água, beleza, do seu alimento, mas a gente ainda quer molhar um pouquinho, uma vez perdida, com as slings eu faço uma vez por semana, então, para não ficar muito molhado, você pode ver que é só um pouquinho só, e a sling pode beber água, não sei se ela tá bebendo água ou não, deixa eu ver se dá para chegar perto aqui, juro que eu não estou afogando ela, vocês estão de boa, essa aqui é a nossa salmoperzirminha, Então, me dá aqui a boca dela bem aqui, então, ela vai poder beber água tranquilo, tá? É só a única coisa que eu vou fazer, eu não quero realmente colocar na tarântula, para não estressar ela, eu coloco nesse lado aqui, vai ficar um pouco úmido, elas tem uns pelinhos que ficam bem debaixo da boca dela, então, quando a umidade realmente fica alta, isso ajuda ela a o que? recolher aquela umidade, né? Água na boca dela, então, você realmente, diretamente, não tem que precisar ter água lá dentro, mas às vezes nem diz assim, você não tem como colocar um potinho de água, olha esse aqui, o tamanho daqui, não tem como colocar um pote de água lá dentro, é impossível, então, você só coloca, pega uma seringa, se tiver espaço aqui, você faz isso, se não tiver espaço, você abre rapidão e só coloca um pouquinho de água no lado. Aqui, a gente tem a nossa Davu, que beleza, a tarântula da Guatemala, que está aqui embaixo, ela acabou, não sei se dá para ver o abdômen dela um pouquinho, mas ela acabou de fazer o que dizem, está aqui, o exoesqueleto dela, então, não quero perturbar ela muito, e você pode ver que o software dela está bem mais escuro do que as outras tarântulas. Eu simplesmente vou fazer o que? Aqui, não tem como escapar água, eu vou pegar um pouco de água e vou colocar bem aqui onde era a casa antiga dela. Então, eu vou encher um pouquinho de água aqui, beleza? Isso eu vou ajudar um pouquinho com a umidade, uns pinguinhos só assim, não é para colocar na boca da tarântula, você coloca no terrário, ela vem e depois bebe um pouquinho, a umidez ajuda também, que é a umidade, a umidade ajuda ela realmente a beber um pouco de água também. É algo super simples, para realmente dar água para as slings. Aqui eu tenho uma louca da Avamata, né? A Devamata, e ela está bem aqui em cima, então eu vou abrir aqui, uma das vezes ela vai se assustar, ela vai correr lá para baixo, ela está bem nesse lado aqui, a nossa tarântula especial, né? E ela não tem um túnel até lá embaixo, eu vou fazer aqui, só é colocar no lado aqui, e às vezes na teia dela, a água vai ficar um pouquinho demais, tempo. A gente nunca quer jogar diretamente onde a tarântula, tá? Pronto, isso vai ajudar um pouquinho. Vou fechar aqui. Aqui a gente tem a nossa gramosstola, é purista, se eu não estou enganando, não, puriceps, desculpa, e que está aqui o bumbum dela, a gente vai colocar água, já que ela está aqui, a gente vai jogar água nesse lado aqui. O substrato dela está bastante seco. Só um pouquinho mesmo, a gente não quer afogar a nossa tarântula, como eu falei, isso ajuda um pouquinho. Eu faço daqui alguns dias, então isso aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, mas está vendo a quantidade de água que está aqui? É o suficiente. Aqui a gente tem a nossa balfuri, que está aqui, então ela já acrescenta nesse lado, a gente vai jogar naquele lado de lá, ela faz bastante teia aqui em cima, então isso vai ajudar bastante, a gente pode colocar um pouquinho na teia também dela aqui, super normal, um pouquinho mais. Vocês podem ver que não tem realmente como checar, tipo olhar a quantidade de umidade que tem. Então o que eu faço, eu mantenho aqui no quarto todo, nesse momento aqui está 51%, porque embaixo de manhã aumenta um pouco mais, está cerca de 60%, 70%. Aqui temos a lasiodura para ribano, você pode usar o substrato dela também, ela está aqui embaixo. O que eu fazia jogar aqui, essa água vai descer até lá embaixo, nesse lado aqui. E eu vou molhar aos poucos, beleza? Não precisa molhar o substrato todo, é só colocar um pouco, daqui a algum dia a gente faz de novo e isso vai acelerar o processo um pouquinho de deixar o substrato da maneira que a gente quer. Eu faço isso com todas as minhas tarântulas, não importa se a tarântula precisa de mais umidade do que a outra. Agora, tem algumas que vai precisar realmente, né? Tipo, se a gente tivesse uma golapper eater, ou a teraforça sternum, a teraforça apófase, são tarântulas que realmente precisam de mais umidade, a gente que está molhando sempre. Já tarântulas como a veiculária, na veiculária, ex-veiculária versicola, que é a nossa caribena versicola agora, é uma tarântula que realmente não precisa tanto de umidade assim. A umidade é muito ruim para ela, então se a gente colocar muita água, sobe a umidade, a gente acaba matando ela. Aqui a gente tem a Sase Mei, tarântula brasileira, desculpa aí que eu bati no celular, mas está aqui. Então a gente vai molhar o terrário de boa, sem realmente perturbar ela, porque ela está num lugar que não vai entrar água. Então eu vou aproveitar para molhar tudo de boa. Como eu falei, não precisa ser bastante, mas já que ela já não está ali, eu vou molhar um pouquinho sem perturbar ela. Pronto. A água vai ficar um pouco aqui em cima, depois vai descer lá para baixo, vai misturar com um pouco de substrato, mas é o suficiente que a gente precisa. Mas é muito importante a gente fazer isso. Aqui a nossa tarântula africana, a nossa arctara, se eu não estou enganado, provavelmente eu já sei que eu falo o nome errado, mas a Purisets, né? Que está aqui, super defensiva, mas uma das tarântulas mais lindas que tem. Então a gente vai fazer aqui agora, pegar um pouquinho de água também, a gente vai colocar algumas gotas aqui, do lado que ela não está. Daí ela vai poder beber água. Como ela está dentro e não está cavando até lá embaixo, eu posso até colocar um pouquinho mais do que é necessário aqui só, na teia dela. E ela chamou a atenção dela, acho que ela está querendo ir pensando que é comida. É bom que ela vai beber água de primeira já. Vamos tampar aqui e a gente vai para a nossa próxima tarântula. Uma das nossas tarântulas está precisando de uma casa nova. Black Palma Classe, olha, fez aqui, diz. A gente vai tirar aqui, tá? Ela está aqui, dá para mostrar para vocês aqui de boa. O ventilador aqui está ligado, dá uma grande razão que a gente tem o ecdiz dela voando, o ecscrito dela voando para lá. Então eu vou colocar um pouquinho de água no outro lado e depois a gente vai demorar um pouquinho para alimentar ela. Ok? Então a gente vai colocar água nesse lado aqui, sem cair nela lá. As Black Palmas preferem o terrário dela bem mais seco. Só que quando elas são slings, bebezinhos assim, a gente sempre tem que molhar de vez em quando para que elas possam beber água, obviamente. Mas a gente não quer molhar tanto se elas preferem o terrário dela um pouco mais seco. Então é uma das tarântulas que eu sempre falo quando eles perguntam. Eu quero uma tarântula para iniciante. Qual seria a melhor tarântula? Black Palmas não são tarântulas que você tem que estar em cima da umidade bastante. Então são tarântulas super legais. As Gramassolas também. Apesar que as Gramassolas vem... A gente pensa logo em Amazonas. São tarântulas que a gente realmente é... Muitas como a Sonia, que vem de lugar um pouco meio deserto, assim, seco. Não tem vegetação, mas não é realmente algo louvo como a gente pensa, né? Não é igual a nossa Terafosa Sturm, que é a Golar Perita, que mora mais dentro da selva. Black Palma Auro Tum, tá bem em cima da tampa aqui. Eu tenho que abrir com cuidado. Como eu falei, a gente podia só jogar água lá dentro, mas é uma tarântula mais bem tranquila. Aqui. Então, como eu falei, são tarântulas tranquila. Obviamente, se ela se assustar, ela vai correr pro lado de fora. Então, eu vou jogar água nesse lado aqui. Deixei de novo aqui e vou jogar um pouquinho mais, que eu não quero molhar tanto, assim. Pronto. Isso aí já deu. Cuidado sempre quando a gente tá fechando, pra gente não prender as patinhas das nossas tarântulas. Black Palma Albiceps. Depois eu vou trocar o substrato dela. Tem muito exoesqueleto dela ali. Ela é bastante tímida. Tarântula linda quando vai ficar grande, né? Obviamente. Então, que até agora nunca voa nenhum buraco, né? Eu vou trocar, fazer uma limpeza, tirar esse exoesqueleto que tá aí dentro. Pra não criar fungo nem nada. E a gente vai realmente colocar mais substrato pra ela. Em fato, ela tá indo pra um lugar maiorzinho. Até agora eu não tinha oportunidade de pegar o... Como é que fala? A furadeira, né? Pra fazer os furos no terrário novo. Novo delas. Vou colocar aqui do lado. Não muito. Vocês podem ver que o terrário dela tá um pouquinho escuro ainda. Isso vai ajudar que ela possa beber ela. Próxima slim. Aqui a gente tem a fimbriarase. E a gente vai colocar uns pingos aqui de cima. Isso com certeza vai chamar a atenção dela. Aí ela vai beber um pouquinho de água ali mesmo. Mas agora eu vou molhar o outro lado. Elas são super curiosas às vezes. A gente vai molhar. Eu tô molhando aqui dos furinhos de cima. E a gente vai colocar só um pouquinho. Se o extrato dela ainda tá molhado. Só mesmo pra ela beber água. Ela vai se esconder já. Aqui a gente tem a nossa Black Palma Boa May. Beleza? Tá escondida ali. E simplesmente eu vou fazer isso aqui. Eu gosto de fazer também bastante. É molhar um lado só. E eu vou mostrar pra vocês a razão já já com as tarantulas adultas. Mas eu gosto de molhar um lado só. Beleza? Deixar o resto do substrato seco. Não molha todo. Mas aqui é um terrário um pouquinho maior. Vou jogar um pouquinho de água aqui. Ela não tem um pote d'água. Então a gente continua fazendo essa forma aqui. Pra que ela possa beber água. Um a mais. Pronto. Aqui a gente tem a nossa tarântula colombiana. Ela está escondida ali embaixo. E a gente não vai ver ela por nada. Então ao invés de jogar água lá no túnel dela. A gente só vai jogar aqui. Nessa parte daqui ó. Beleza? Longe dela. Aí se ela quiser vir beber água. Ela vai vir pra cá. Tem um pouquinho de água lá. Não tem problema não. Minha concentração é realmente jogar água nesses lados aqui. Tem um pouquinho boa. Um pouquinho mais. Daí de noite ela gosta de sair pro lado de fora. Ela pode vir aqui e beber um pouquinho de água. De novo bati no salão. Bem assim. Simples. Daí daqui a três dias eu volto mais. Joga um pouquinho de água. E fica nisso aí. Continuação com o nosso vídeo. Eu esperei ficar de manhã. Pra poder gravar aqui. Pra ter um pouquinho mais de luz. Então a gente colocou água no terrário das slings. Agora a gente tem que realmente colocar água no terrário das adultas. Tarântulas. Tipo as grandonas. Então vai ser um pouquinho mais divertido. Esses tarântulas pequenos são simples. Como eu falei pra vocês. A gente pega realmente só a seringa. E coloca água lá dentro. Com alguns potes maiores. Como esses daqui. Depois a gente pode colocar realmente um copinho. Uma tampinha de água lá. E elas podem beber água. O tempo que elas quiserem. Mas com as grandias. A gente tem que ter um pote d'água. Vocês podem ver. Os potes d'água estão secos. E o substrato um pouco seco também. Então a gente tem que jogar água. Então são vídeos excelentes. Porque eu tenho vários terrários aqui. Que estão com um pote seco. Então a gente vai abrir. Aqui. Bom. Antes de eu abrir isso aqui. Eu vou abrir o pote. A garrafa d'água. Que eu estarei utilizando. Para colocar água ali. Pronto. Agora abrir a garrafa d'água. A gente já está pronto. Para depois não ter tarântula escapando. Eu vou abrir só esse lado aqui. Rapidão. A Sônia fez a que diz. E você pode ver que. Essa é a minha primeira tarântula. É uma gramostola Rosé. E super difícil de encontrar agora. E quando você encontra. Super, super cara. Tarântula favorita a minha. Normalmente super dócil. A gente normalmente pega na mão de vez em quando. Algo que eu não sugiro para vocês. Estão entrando nesse hobby agora. De pegar suas tarântulas na mão. Mas às vezes a Sônia sai. Pular de fora. E eu aproveito esse momento. Para pegar ela na mão. Mas esse é assunto para o outro vídeo. Aqui tem um pote d'água dela. Há duas coisas que a gente pode fazer. É retirar o pote d'água dela rapidão. Eu acho que ela vai deixar tranquilo. Eu vou tentar colocar a minha mão aqui. Ela como eu falei. Calma. Não vou fazer isso com todas as tarântulas. A gente vai limpar aqui rapidão. Colocar de volta. Colocar água para ela. Provavelmente para quem é novo. Beleza. O canal. E está pela primeira vez. Lidando com a tarântula. Não foi um bom exemplo. De utilizar a minha mão. Estou acostumado. Então às vezes eu coloco minha mão o tempo todo. Essas tarântulas são super rápidas. Principalmente as do mundo antigo. Então para quem é novato. Até mesmo para ter cuidado. Para não levar uma grampeada. Você sempre pode fazer assim. Esses potinhos são mais pesados. Porque são feitos de cerâmica. Mas vocês podem pegar algo assim. Eu vou tentar fazer isso assim. Quebrar o pote. E a gente coloca aqui. Em cada tarântula atacar. Ela vai atacar isso aqui. E realmente não o seu dedo. Mas está aí o pote limpo. Se você tiver realmente um pouquinho de coragem. Porque muitas pessoas no começo vão ter bastante medo. Vão tomar seu tempo. E tudo isso. Tudo normal. Com o tempo você vai se acostumar. E você pode realmente colocar a sua mão. Ou tirar. E tudo isso. Mas você tem que ter cuidado. Aqui vocês podem ver que eles tinham uma porta fechada. Em caso você assustar ela. Ela vem correndo aqui para o lado de fora. E eu não quero que ela saia e caia. Beleza? Aí ela vai realmente morrer. E aí a gente vai pegar só o pote d'água. Não pote. A garrafa d'água que está aqui. Eu posso usar a água da torneira também. Mas eu estou utilizando água aqui realmente de beber. E daí eu vou encher. Ali. Tranquilo. Agora o que eu posso fazer também. Ela já tem água para beber. Mas eu quero aumentar um pouquinho a umidade aqui do terrário. Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês agora. As tarântulas não são muito fonte de água. Então você nunca quer molhar a sua tarântula diretamente. Ou realmente colocar água na frente dela. Alguns vídeos. Algumas pessoas fazem isso. E é como se fosse atiçar um cachorro. Beleza? Você está atiçando a sua tarântula. Ela está pensando que é comida. Aqui o que eu vou fazer. Eu não vou molhar o terrário todo. Vou molhar só com a parte de ouvrida aqui da direita. Onde eu coloquei a água. Beleza? Lá atrás um pouco. Deixa eu afastar um pouco aqui. Para vocês poderem ver. É difícil fazer isso tudo aqui com uma mão. Beleza? Tem um pouco de água aqui do substrato. Que vai descer diretamente para ela. Mas está vendo onde estou jogando a água? Em um lado só do terrário. Aquela parte de lá. Está tudo molhando aquele lado só. Só um lado só do terrário. Você realmente quer jogar água. Você não quer fazer isso todo dia. Muitas lojas que vendem tarântulas. Fazem isso todo santo dia. A única tarântula que provavelmente você pode fazer tanto dia. Não tanto dia. Todo dia assim é com a tarântula. Que realmente precisa da umidade alta o tempo todo. E o terrário é grande. Com uma golaje perira. Que a gente depois mostra para vocês. Por que eu molhei um lado só do terrário? Isso é bastante simples. Para não estressar o animal. Razão número uma. Duas. Se eu jogar água bastante nesse lado só aqui. Às vezes. Porque a umidade é muito alta. A ventilação é pouca. A gente tem fungos. Beleza? E se fungo acontecer. Vai acontecer em um lado só. E se a gente tiver que retirar todo o substrato. A gente vai ter que tirar só desse lado daqui. E não realmente atrapalhar o processo. Dela já está acostumada a esse terrário. Então se tiver fungo ali. Eu realmente tenho que tirar essa planta rapidão. Tirar o substrato. Colocar um pouquinho de substrato novo. E não tenho que mexer no resto do terrário. Nem realmente tirar a tarântula. Isso vai ser algo super fácil e rápido de fazer. Se a gente molhar o terrário todo. Vamos estressar a tarântula. As tarântulas não gostam de tipo. Lama para tudo que é lado. Lamaceiro. E outra coisa também. É que realmente a gente pode também. Aumentar muito a umidade do terrário. Como eu falei algumas tarântulas. Não precisa de tanta umidade assim. Então algumas pessoas fazem isso aqui. Cada semana. Algumas pessoas fazem isso aqui. Mais ou menos uma vez por mês. Eu sinceramente faço. Provavelmente quando eu vejo que o terrário já está ficando seco. Aí eu vou tipo. Talvez cada duas semanas. Cada semana. Eu não tenho um processo. Uma data certa. Eu não tenho tipo assim. Um período certo de. Ah. Toda semana eu faço isso. Todo mês eu faço isso. Quando eu vejo que realmente eu preciso de lá fazer isso. Eu faço. Algumas vezes. Você pode fazer o que. Para não realmente só jogar água em um lado só. É. Você vai arrujando o terrário todo. Beleza. O que eu faço com a gola perira. Que está lá embaixo. Eu vou mostrar já o processo para vocês. Vocês realmente fazem o que. Molha esse lado aqui. Quando esse lado ficar seco. Você molha aquele lado de trás. Obviamente se a tarântula não estiver lá. Se ela estiver lá. Você molha esse lado aqui. Você quer arrujar o terrário. Você molha aqui. Depois você molha lá atrás. Você molha esse lado aqui. Daí você fica assim. Dando volta ao terrário. Molhando. Tá ligado. Esperando secar. Secou aqui. Molha lá atrás. Secou lá. Molha aqui. Aí você fica arrujando o terrário. Isso vai ajudar bastante em termos de criar. De não criar fungo. Beleza. Em uma parte só do terrário também. Só. Porque você ficar molhando só um lado. Só olhar. Um lado só do terrário. Só do extrato. Com pouca ventilação. A gente vai ter fungo. É a Sônia. Vocês tiveram um momento especial aqui. Eu explicando tudo. Esse processo para vocês. Agora a gente vai ir para as próximas tarântulas também. O processo das próximas. Já que eu expliquei tudo. Vai ser um pouquinho mais rápido. É só para vocês verem mesmo. Com atitudes que elas têm. Se são defensivas ou não. As tarântulas vão ser defensivas. Então vamos lá. Se você não estiver acostumado. Não tem que realmente limpar o pote. Se tiver um pouquinho só de substrato lá dentro. Não faz mal se você colocar água. Eu nesse caso aqui posso retirar. Beleza. Mas eu quero mostrar a vocês realmente o que eu estou falando. A nossa avicularia avicularia. Ela estava aqui andando para lá e para cá. E ela decidiu agora se esconder em alguma parte. Não sei realmente. Eu acho que ela voltou lá para trás. Não sei qual o caso dela. Mas talvez ela esteja fazendo aqui disso. Vou colocar água aqui. Sem limpar. Beleza. Eu posso limpar. Eu só vou colocar água. Está vendo. Não ficou aquela lamba nem nada. Só tem um pouco de substrato lá dentro. E ela ainda pode ir lá e realmente beber água tranquilo. Sem problema nenhum. Como eu falei. Ela não só vai beber água do pote. Como eu vou jogar água aqui no terrário. Ela vai poder beber água também. Eu acabei achando ela. Ela está atrás do tronco aqui. Então eu vou fazer. Em vez de jogar naquele lado ali. Eu vou jogar o mais longe possível dela. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui. Só jogar água lá dentro. Em um lado só também. Isso aqui é o lado direito novamente. Do terrário dela. Mas. Você dá para ver ela aqui. Saindo agora. Olha lá. Ela bem que está com sede. Então ela aqui. Ela vai sair. Vamos olhar a planta dela aqui. Normal. Ela não gosta que a gente jogue água nela. Beleza. Essa é uma vinculária vinculária. Jogar só água em um lado aqui mesmo. Você pode ver que eu estou jogando bastante água mesmo. É para realmente durar um tempo. Cerca de talvez uma semana, duas semanas. Aí eu volto de novo. Como eu falei. Aí não tem um tempo certo. Mas aí a gente deu para ver certinho. A nossa. A vinculária vinculária. A vinculária. Essa é uma fêmea. Linda. E minhas crianças estão ali gritando. Ali fazendo uma festa completa. Tudo acordado. Ela está gizinha agora aqui. Olha só que legal. A tarantula linda. Voltando no que eu estava fazendo agora. Que eu tive que botar ordem na casa ali rapidão. Agora está tudo quietinho. Um foi dormir e o outro. Agora o outro está quietinho assistindo o bonequinho. Porque ela é virada. Minha filha. Literalmente. É engraçada demais. Mas virada. E ela não deixa o irmão dormir. Então eu tive que ir lá olhar ela rapidão. Mas voltando aqui. Aproveitei. Já que quando eu voltei. E peguei no frag aqui. A nossa vinculária vinculária. Na hora onde eu molhei aqui o terrário. Ela está aproveitando para beber um pouquinho de água. Beleza. Pode ir lá no pote dela. Mas como eu falei. As tarantulas realmente não precisam disso. Elas bebem água. Da maneira que eles jogam no terrário dela. Aqui a gente tem. A GBB. Que é a Grama Sola. A Grama Sola. Chromatopelma Sinion Pubensis. Que está ali escondida. Eu vou abrir aqui. Não sei se ela vai avançar para cima de mim. Não sei o que vai acontecer. Realmente eu só vou abrir aqui. Ela está mais calminha. Acho que ela está fazendo um hack diesel. Não sei. A teia dela aqui. É. Não é nada. Fácil de lidar. Ela tem uma teia muito tipo. Chiquete. E eu não vou tirar. Tem um pouquinho de teia lá dentro. Não tem problema nenhum. A gente realmente só vai fazer. É. Colocar. Água para ela. Ali. Não tem. Nada de substrato. Daí a gente vai pegar o negócio. Agora. Jogar água lá dentro. A gente vai jogar nessa área aqui. Esquerda. Porque ela está na direita ali. Tá certo? Agora o que a gente vai fazer. Eu uso isso aqui. Como eu falei para vocês. Para jogar água. A gente vai fazer. É jogar água naquela área de lá. Para não estressar a nossa tarântula. Principalmente se ela estiver no modo de. Que diz. Agora ela não mostrou sinal nenhum. De querer sair. Eu não fazia nada. Tentando gravar aqui. Com a minha mão esquerda. E jogar água aqui. Com a mão direita aqui. Pronto. A gente vai fazer aqui. Você pode ver. Se ela está bastante seco. A água vai ser lá para baixo também. Mas o importante. É a gente molhar só um lado aqui. Isso ajuda com umidade. De boa. Não precisa molhar tudo. Aqui a gente tem. A polquilatera metálica. Que está, não sei onde ela está agora No momento, ela finalmente fica naquele lado ali Ou ali, quando eu vejo a azul Assim já é ela E a gente aproveita de vez em quando pra limpar um pouco do cocô dela Que ela deixa aqui na frente do terrário Que é super normal Mas tarântula super rápida Considerada entre ela e a maculatra Ser uma das tarântulas mais Com veneno potente Que não chega a matar um homem ainda mais Beleza, não tem nenhum acidente Registrado De nenhuma tarântula que matou ninguém Mas tem um veneno potente Beleza, vai doer pra caramba Dependendo da situação Que você tem de saúde Você pode ir pro hospital Só tomar um soro, alguma coisa assim Mas realmente doloroso A grampeada dela Então tá lá atrás Vou ver se dá pra mostrar um pouquinho pra vocês Ela tá bem ali É uma fêmea É uma tarântula maravilhosa de linda A gente vai fazer agora O pote d'água O tronquinho d'água dela E tá cheio de água A gente vai molhar esse lado aqui Todinho da esquerda Olha ali embaixo Você pode ver que ela foi ali um pouco pra Mais pra esquerda As tarântulas odeiam Que a água caia nela Pronto, terminei aqui o processo Joguei água só aqui na direita também Um pouquinho aqui embaixo Nessa área aqui A gente só tem que fechar agora Ela tá ali no brilho Eu vou mostrar um pouco pra vocês No lado de fora Aí as patinhas da nossa Ocletéria metálica No lado de fora Olha que tarântula linda Esse amarelo aí dela é super louco Aqui a gente tem a nossa Black Pearl Uma emília E algo super legal aconteceu Não sei se eu falei no vídeo Mas tem uma grande razão Provavelmente que ela não comeu a última vez Não sei se eu falei no vídeo não Que ela ia fazer a equidiz E ela acabou fazendo a equidiz Então eu vou aproveitar logo Sem estressar ela aqui Tentar o máximo possível Obviamente a gente vai colocar água É um vídeo sobre isso A gente vai colocar água pra ela Jogar água nesse lado aqui Mas eu vou tirar esse tronquinho aqui A gente vai pegar o exoesqueleto Porque eu quero saber se é fêmea ou macho Eu tô achando que é um macho Mas vamos ver A gente vai mostrar aqui rapidão pra vocês Como é que eu faço esse processo Queria ter luvas pra isso Mas minhas luvas estão lá atrás Na casinha Eu esqueci de trazer pro quarto Olha aqui galera Que momento louco Ó A nossa A nossa Apocolatéria metálica Vindo beber água Mostrando a vocês a razão Que é importante Ter um pote d'água Cheio Ou a gente no mínimo Jogar água no terrário das tarântulas Tá tudo cheio de sol Que trato aí Não dá pra ver muito bem Que tarântula linda Olha isso A nossa Nossa black pelma A emelheta aqui embaixo Eu vou tirar esse aqui Rapidão Então não estressa ela Não sei se ela acabou Ou ele acabou de fazer O que diz ou não Então pode ser um momento Que esteja Olha que tarântula linda É a grande razão Que eu amo essa tarântula Sei lá Pra mim é uma das tarântulas Mais especial que tem no hobby Esse Sei lá Essa cor com esse preto aí Olha como é que fica Ela ficou com o maior Ficou com o mais bonito Então o que eu vou fazer aqui Rapidão É Precisa se estressar ela muito Aqui Tentar tirar o exoesqueleto Dela aqui Não jogue cerdas O chicante em mim Por favor Só tô tentando tirar isso aqui Principalmente com esse Esse abdômen tão bonito Você acabou de fazer Aqui o diz Não Não jogue cerdas O chicante Tá Isso é lindo Sério mesmo Pronto Impressionante Olha só Meu Deus Então o que eu vou fazer aqui Rapidão É tentar colocar a toca dela De volta aqui Antes que ela jogue cerdas O chicante na minha cara Pronto Pra ela não se estressar Depois ela sai dali Daí eu vou colocar água Pra ela e tudo ali Mas o mais importante De tudo agora É a gente descobrir Se é uma fêmea ou macho Ok Foi super difícil aqui De abrir O abdômen dela Beleza Do exoesqueleto dela Mas a gente tem que abrir Pra realmente ver se é uma fêmea ou macho E a gente tá Aqui tem essa parte branca Tem quatro aí Que vocês tão vendo aí Então deixa eu pegar a agulha aqui Pra mostrar bem melhor Pra vocês São os pulmões dela Que tá aqui Então se a gente olhar bem aqui Vai tá difícil demais Esse é o melhor que eu vou poder fazer pra vocês Nessa parte aqui do meio A gente tá procurando Uma portinha Infelizmente não tem uma Como eu falei pra vocês Eu já tava percebendo Que era um macho Os machos Eles normalmente fazem aqui disso Um pouquinho mais rápido Do que as fêmeas Não tem porta nenhuma Aqui Que é onde as fêmeas guardam O espermo dos machos Beleza Então aqui com os machos Não tem essa portinha Não tem esse depósito aqui Então tá vendo É tipo não tem nada É tipo realmente Meio que Vazio Não sei como explicar bem pra vocês Mas olha só Tá vendo De portinha nenhuma Se você ver um dos meus vídeos antigos Onde eu mostrei Se é fêmea ou macho Vocês vão ver o que eu tô falando Mas não tem nada Então nesse caso aqui É um macho Tá certo Então a gente tem um macho Black palma e milha Então a gente agora Tem que ir atrás de uma fêmea Voltando agora Com o nosso vídeo Que é realmente Colocando algumas tarântulas A gente vai colocar água aqui Pra ela Pra ele né Que a gente sabe agora Aqui E a gente vai Realmente colocar água Aqui nesse lado aqui Do Ferrari Tá certo Pra vocês Pronto Melhorei um pouco Agora a câmera Porque eu não sei Mas não queria voltar Pra vocês ver melhor De longe Então eu só vou colocar Nesse lado aqui mesmo A tarântula Como eu falei Que preferem O seu terrário Um pouco mais Seco Mas essa área todinha Aqui eu vou Realmente jogar água E daí ela fica Com o resto Do terrário seco Aqui a gente tem A nossa Já ia falar Black palma Porque é uma Ex-black palma A Tleto Kate Wagens A gente vai trocar O pote dela Não vai limpar Nem nada Porque é um pote plástico A gente vai realmente Pegar aqui E retirar Tá vendo Como é que tá sujo Porque ela joga Bastante de substrato Lá dentro Daí a gente vai agora Colocar o pote novo dela E eu alimentei ela ontem Mas como você vai ver De vez em quando Você vai comer de novo A gente vai colocar Água aqui agora E é legal Mostrar esses vídeos Porque você vê A reação das tarântulas Às vezes Água pra ela Já que ela tá aqui Nesse lado aqui Eu vou molhar Aquele lado de lá E aí eu vou molhar O terrário dela Molhar essa parte Daqui Sem tentar jogar água Nela Pra não estressar ela E aí 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 Pronto Peguei essa taruta no tamanho de almoço Olha o tamanho dela agora Legal? Então vamos pra próxima Ele tem o Kate, o Bob Lawson Também fez, muda né, não tirei ainda Coloca ali em cima, o exoesqueleto dela Tá ali dentro ainda, quando ela sair depois eu retiro Posso tirar com a minha mão Mas tirar assim mesmo Lixo, novo Novinho em folha, ali no lado Água Ups, vou jogar O plá de fora agora E a gente vai fazer o seguinte Vai vir pra esse lado aqui pra não estressar ela E a gente vai jogar Água naquele lado de lá E é onde tá o pote d'água dela Os dois tarântulas que estão esperando a gente adquirir um terrário novo pra elas Tem espaço bastante aqui, mas acho que é um daqueles terrários de frio, beleza? Pra gente ficar olhando elas o tempo todo Chegou a hora agora da nossa The Leopard Eater Que a gente vai molhar bastante Eu tive que preencher Encher de novo aqui O negócio todinho de água aqui A gente coloca água aqui pra ela Uma tarântula super rápida Que já já Ela vai atacar água também A gente vai encher ali A gente vai molhar essa área toda dela ali Beleza? Aquele ali eu já grudei várias vezes É pra ver a umidade do terrário dela Mas ela Nem é culpa dela Realmente o negócio cai mesmo Então a gente vai molhar aquela área Todinha de lá Vou deixar aqui Gravando ela No que eu faço Ou melhor Vou mostrar tudo pra vocês O processo Tentar, né? Tô difícil Ela deu um bote na água ali agora Tá com fome? É minha filha Já já a gente vai dar uma barata Duque enorme De grande pra você Tá certo? Mas no momento aqui Deixa a gente Jogar um pouquinho de água aqui O que você precisa E manter a distância de você Que você é um pouquinho louca, né? Todo mundo vê os vídeos de vocês E vocês pegando vocês no Amazonas Mas não Não entende que vocês são rápidas E em cativeiro é outro assunto Na natureza Molha bastante aquele lado de lá Não quero molhar ela nem nada Mas eu molho muito Muito mesmo o terrário dela Ela ama a umidade De vez em quando eu encontro ela aqui dentro Muitas pessoas que criam essas tarântulas Essas tarântulas aqui Encontram ela dentro do pote d'água Ela ama a umidade Muitas pessoas faz E não é bom fazer Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Rapidão em termos de dois segundos É que quando eles estão jogando água No terrário das tarântulas Isso é o que acontece Elas pensam que é comida E elas vão atrás Mas agora eu queria chamar a atenção mais Daquele parântula Para aquele lado ali Agora o que eu vou fazer aqui É jogar água realmente aqui Foi meio que Pensava que a sonha era temosa Mas o assunto aqui Eu tô vendo já é outro Então aqui eu joguei água ali Nesse lado aqui Naquele lado de lá Então o que eu vou fazer É jogar literalmente toda a água Eu tenho aqui Dentro desse terrário Vocês não entendem Quando eu falo que eu jogo Bastante água dentro do terrário dela É muita água que eu jogo Pra manter a umidade alta O tempo todo pra ela Essa água toda vai descida pra baixo Então não vai Afogar nossa tarântula Nem nada Eu faço isso em um lado só E daí eu mudo pro outro lado depois Certo? Se vocês estão perguntando Eu tô bem em termos Do temperatura da água Tá um pouquinho morda Nem gelada Nem quente Morninha Então vocês podem ver Que tá meio que lama Mas essa água realmente Vai descer De tudo aqui pra baixo E vai ficar um lado seco Completamente seco aqui Pra não estressar a tarântula Essa água aqui vai descer pra baixo Misturar com o sol de estrelagem Exato Já já E vai ficar bastante úmido Nessa área Então o que ela faz? Depois ela vai vir pra cá E aí quando essa área aqui Começar a ficar bastante seca Eu vou molhar toda essa área aqui Isso aqui me ajuda bastante A manter Vocês podem ver Não tem fungo nenhum Crescendo nem nada Manter E a ventilação aqui é perfeita Ela não sobe nem nada mais Então tipo Até agora eu não tive que trocar isso aqui E a ventilação é muito boa Então Fazer essa nossa Dolar Per Eater Pode dar água dela Ela precisa de uma alimentação Super grande Então o que eu vou fazer hoje Eu tenho que ir A luz do Camaleão queimou Eu tenho que ir lá Comprar outra luz Pra esquentar E vou comprar um rato Congelado Pra alimentar a nossa Golar Per Eater E aí a próxima vez Que a gente alimentar Vocês vão ver O tamanho que vai ficar O abdômen Dessa tarântula Mas olha só Tá vendo? Já tá misturando tudo E é assim Ela ama Umidade Galera Estamos cheios de surpresas Nesse vídeo aqui Acho que a gente vai ter dois Vamos ter dois Como é que fala? Fala vendo se é fêmea ou macho Também tô achando que é um macho Se ficar madura agora Já vou ter que realmente Mandar pro Kelly Nossa Gramostola Actaion Fez E que diz E também Nossa Foi a Emília E a gente vai ver se é um macho ou fêmea Agora como eu falei A Gramostola e Black Palma Tem um crescimento bem lento Mas os machos Não é com todas as tarântulas Mas os machos Realmente eles crescem um pouco Mais rápido do que as fêmeas E a grande razão que eu falo Que é um macho Por causa dessa experiência Que eu tenho Mas fora isso Só tem uma forma de saber É com o exoesqueleto A gente vai olhar agora aqui Ok Não vou nem precisar Olhar O exoesqueleto Pra saber se é um macho ou não Porque algo me indicou Já aqui Facilmente Se a gente olhar as patas Da frente A gente não tem ainda Ou já tem Ele não está maduro Completamente Porque as patinhas Da frente dele aqui Eu vou mostrar Uma forma melhor pra vocês Essas patas daqui Da frente As maiores Não tem ainda O... Como é que fala? É um ganchinho Que eles usam Pra levantar As pernas Das fêmeas Mas o que entrega Que ele é um macho Se você olhar bem ali Eu vou estar Muito de perto Aqui As duas patinhas Pequenininhas Que estão bem ali embaixo Estão parecendo duas Parecem luvas de boxe Beleza? Se der bem Aquela paradinha Que está brilhando Ali no meio É realmente O pênis Da tarântula Do macho Beleza? Então É aquelas luvinhas de boxe Ali Onde eles guardam o esperma Onde quando eles levantam A perna da fêmea Eles levam Essas duas luvinhas de boxe Lá embaixo Pra colocar o esperma Então se me indica Que é um macho Já Como eu falei São tarântulas Quando crescem Assim muito rápido Dessa espécie Você já fica Desconfiado Então vou tirar Só o exoesqueleto Aqui Confirmado Outro macho Beleza? Que é a nossa Gramastola Então eu tenho Três machos Agora Precisando de fêmeas Que eu Estarei mandando Pro Kelly A Gramastola Actaion Que está aqui Na sua frente De vocês Temos a Black Palma Emilia E daí a gente tem Também A nossa Black Palma Boa May Que está lá em cima Também é um macho Então esses três carinhas Eu estarei mandando Em breve Pro Kelly Pro Kelly Tentar apropriar Com as fêmeas E daí a gente Talvez no futuro Receba alguns slams Ou a gente vai fazer Uma troca por ele Em termos de Entregar essas tarântulas E daí a gente Pegar alguns slams Beleza? É um vídeo Super especial A gente tem três machos E vai fazer um vídeo Super especial Em termos dos machos Para vocês E porque Eu estou dando Essas tarântulas Eu estou trocando Essas tarântulas Com Kelly Em vez de ficar com elas Mas eu vou tirar aqui Para vocês verem Esse processo também De eu tirar O exoesqueleto Uma tarântula Super linda Mas é isso aí Vou colocar o exoesqueleto Aqui do lado Uma tarântula Que ainda tem um pouco De água aqui Só vou aumentar aqui O volume de água Que ela tem Aqui a gente vai Para quase a nossa Última tarântula Essa Siamani A Siamani Que é A Fopelma Siamani Olha o pote dela Como é que ela está Não foi eu que fiz Elas que fazem Ela está lá no túnel Escondida Se eu mexer muito aqui Ela vai acabar saindo Para o lado de fora Principalmente Se eu derrubar O túnel dela Então aqui Eu vou tirar Só aqui O pote d'água dela Vou aproveitar O túnel dela Que está aqui Ela tem duas saídas Vou colocar O pote d'água dela Aqui Daí eu vou colocar Água para ela E vou jogar Um pouquinho de água Aqui nesse lado Ela tem três saídas Ela tem Tinha essa daqui Aquela saída ali Tem essa saída daqui Ela está escondida Lá embaixo Nosso último carinha O Marshall também A Black Pearl Mugomei Que eu falei para vocês Ali está limpo ainda Vou encher Dessa forma aqui Vou fechar Aqui um pouco Aqui E agora A gente vai fazer Dessa forma Deu um pouquinho De mais Um pouquinho De nada mais Aqui Olha aquele lado Ali Às vezes eu encho Um pouco mais Ali de água E acaba tirando um pouco Do saldo trato Lá dentro Ou colocando mais Mas que eu tirei Aí a gente coloca Um pouco mais Quero um pouquinho De mais de água A tarantula Como eu falei Também Gosta Do seu substrato Seco Depois não quer molhar tudo Tarantula linda Nem pena Que é um macho Mais um É que diz Com sucesso Tanto de tarantula Que eu já tive Que fez Aqui Esse aqui É esse tarantula Todinha que eu já Que eu tenho Aqui grande Olha o tanto De aqui Diz Isso aqui é tudo Exoesqueleto Não são tarantulas mortas Exoesqueleto Das tarantulas Olha só E nisso galera Encerramos o nosso vídeo Todas as nossas tarantulas Tem água para beber Todas as nossas Slings também Receberam água E também Receberam as tarantulas Água para a umidade E eu espero Que esse vídeo Ajude um pouquinho A vocês Que sempre ficaram Pensando Como é que ele Coloca água Para as tarantulas Como é que ele faz Para tirar o pote Se está sujo Qual tal pote Ele usa Para colocar água Para as tarantulas Como é que ele Coloca água Para as slings Se não tem como Colocar um pote D'água lá dentro Então espero Que isso aí tenha Ajudado A vocês Nesse vídeo aí Eu vejo vocês No próximo vídeo Novamente obrigado Pelo carinho Espero que todos Sejam tendo Um ótimo dia hoje E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui